Edredon, Lençol e companhia pela metade do preço. Foi o que eles fizeram na semana passada. Quem aproveitou saiu felicíssimo, decorou o quarto dos seus sonhos. Mas quem estava viajando ficou muito chateado. Ligou pra cá, falou com o Walter Petkova, implorou. E ele está voltando com essa promoção. Nesse final de semana você vai comprar sim. Aqueles produtos que a gente ama, que tem uma baita de uma qualidade. Com 50% de desconto à vista ou 30% de desconto em duas vezes. Gente, agora é promoção pra aproveitar. Isso não acontece todo ano não, é raro, viu? Um quarto como esse é lindo, com certeza. É tudo coordenado, edredon, com as almofadas, capa pra travesseiro. As capas pra mesinha decorativa, cortina. E tudo com preço muito bom. Por exemplo, edredon pra casal, dupla face, com aquela qualidade que a gente já conhece. De R$ 34,600 agora você paga R$ 17,300. É um preço muito bom. A cortina é um grande lançamento aqui do Edredon Lençol e companhia. E essa cortina você pode fazer sob medida. Por exemplo, nessa medida, que é 1,70 por 2. Você pagaria R$ 68,800. Agora em promoção R$ 34,400. Vai completa com sanefa, chale e a própria cortina. A cada 50 centímetros a mais, que ele pode fazer sob medida, você acresce R$ 12,900. Mesa decorativa, que depois você pode comprar as capinhas pra ficar bonita como tá essa. A mesa custava R$ 7,600. Agora você paga R$ 3,800. Vai nessa embalagem aqui, olha. Que é prática a beça pra levar, tá? Um quarto bem jovem, bem bonito. Edredon dupla face como esse. Você pagava R$ 31,200. Agora fica R$ 15,600. É realmente um grande negócio. Venha correndo pra cá, porque é só sábado e domingo. Segunda-feira, acabou. Então tem que aproveitar. Avenida Rock Petronio Jr. 151, no Morumbi. Tem também na Avenida Pedroso de Moraes 1512, em Pinheiros. Tem na Rua dos Pinheiros 607. Em São Bernardo do Campo também. No Golden Shopping de São Bernardo do Campo. Todas as lojas abertas nesse final de semana, inclusive domingo, de 10 da manhã até às 6 da tarde. Qualquer dúvida, 530-2671. É o telefone da Edredon, Lençol e Companhia. Bom negócio pra você.